uuuuuuuu deeeedklif daniel macedo baby Dautomix está gravá uh ãn Sem do tipo quem rimeiro chega e bate Depois pergunte o que que se passa Confunde-se a tropa vai ver mamãe de bloco Tipo parede que não esta revocada Dautomix liço fala awhile ITEM attributed não penho nada La Igg egnei bati na parede Pensaram que eu tava vindo para racism Fica atento, fica esperto ao mesmo tempo É papo reto em serviço no brinco Mirma tá chateada comigo Eu brinco mais com flor do que como sou brilho Nigga manda a boita e diga que comanda a tropa Que a tropa dele desmonta e que congela todos Mas quando entrei no gueto dele me senti no dia 25 de dezembro Vi lá bué de bolo Acomplicar com dicas que eu peguei e f*** A dedica e a biba são os homens que tu Além de vos dar cabo tu aves dar ao chifu Melhor da New School e falo mesmo de boca cheia Que muita gente pensa que to com comida na boca Fingendo me ouvirem mas é tudo no sigilo tipo um pobre Trata vi isto para fechar na roupa E se falta respeito ligo modo Salud Gonçalves te ofendo Nigga duvidava no começo ou está me dizendo o mesmo Que bambila de São João Lourenço acordo cedo Pego o dinheiro que está no pensamento e ponho na conta Por isso agora tô a ver mais notas do que um Professor a corrigir prova Fica vivo não deixa teu drabar, despertar é tipo Livro da jova, tô me chamar de Matias Damásio Por amar Angola e não viver lá Ouvi dizer que o rapper em Angola está morto Por isso voltei com meus pesos A minha velha deve ter sofrido muito no parto Sou pesado de estupendo por isso Tipo leica só falta de tirar bicho da língua A gasta mais guita do que o panina sem cirurgia Reiras fazem parte da rotina Sempre a inventar coisas parecem cientistas Quem diria que eu seria respeitado tipo aquele que eu Que tem dinheiro na tua família Não tem como de clipe canta muito É bem mal Tipo como te lideram Jindongo Hanão Daniel Macedo não tem continuo também pensava assim quando era bom Então fica super tu depois manda a boca no Minerva Tu não és Raquel da longa Tem sempre a falar estás no topo ninguém vê rosto de boba Que 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 isso é Aquele item quando eles te olvidaram de mim Quando eu lutei eu não vi ninguém pra acudir Perdi o medo esqueci onde meti Porque na minha vida a única cena que veio de bandeja Egersson no restaurante Então pode esquecer as outras mobilias do teu cubico Porque aqui o trabalho é constante Nos beats eu só cometo crimes assaltos e não anda Talibã Se tu queres fit Meu puto não fala muito deposita Talibã Daniel Macedo tá com nova guerra com flow bem novo que ainda tá na caixa Eu só ouvi que já depositaste um gajo Levanta-te pra ouvir pro Maika Desliga esse kibu tu dedicas tiras a onda Nunca vou revelar o segredo Baby dá-me dizer que eu te amo Ele disse que o amor da minha vida é dinheiro Daniel Macedo é muito mal nas músicas Mas pessoalmente não Yeah Nunca ouviste-te dizer quem vê cara não vê coração Tá com daiva Belton Mix Produção Um Eu tanto Eu amo Eu amo Eu amo